Questão número 10, mais uma questão sobre busca e pesquisa. Tem isso aqui uma imagem para a gente analisar. Na prova ela vai estar mais legível e se você não estiver enxergando pela tela aqui, eu vou desenhar, vou acabar de completar o desenho aqui para você entender o ponto-chave dessa questão. Mas no simulado, pelo link que você recebeu, você consegue acessar e visualizar melhor isso aqui. Tem-se a seguinte imagem exibida parcialmente com os resultados de uma pesquisa realizada no buscador Google. A sinália alternativa que indica o termo que foi utilizado para que fossem exibidos os resultados apresentados e que filtrou também por arquivos PDF. Para quem já estudou os operadores, só com isso aqui ele já vai matar a questão. Mas o que acontece? Quando você analisa a questão aqui, o bizu dela está aqui em cima. Eu vou digitar para vocês, para ficar mais fácil. Aqui, todos eles, além de buscar a Prefeitura Municipal de Santo André, a Prefeitura de Santo André aqui, todos eles têm aqui em cima o tipo de arquivo que ele buscou. Está escrito aqui, PDF. Aqui também está escrito PDF. E aqui também está escrito PDF. Ou seja, todas as três buscas retornaram arquivo PDF, do tipo PDF. Na aula anterior, na correção anterior, que você assistiu, a gente explicou sobre isso. Demos uma palinha sobre isso aqui. Então, entenderam? Aqui em cima, tem a... Retornou arquivo específico. Vamos voltar para a questão. Não vou salvar isso aqui, não. Entenderam, né? Qual que é o leão de tecido PDF? Os resultados apresentados e que filtrou também por PDF. Prefeitura de Santo André, web PDF. Então, ele está perguntando qual operador você utilizou. Web PDF? Não. Find PDF? Não. Menos PDF? Também não. A gente viu na questão anterior que o menos ele subtrai. File type.pdf. Prefeitura de Santo André. O tipo de arquivo a file, type. Tipo de arquivo, dois pontos. PDF. Eu quero que retorne PDF. Então, o gabarito é a letra D. Aqui ele inventou alguns operadores inexistentes. Mas, para quem está estudando, não vai errar isso aqui de forma alguma, né? Gabarito, letra D. Reforcem esses operadores, pessoal. Toda prova cai pelo menos um. É simples, mas tem que conhecer pelo menos ali uns 10. Para você chegar na prova com margem, com folga, né? Para não errar. Então, o gabarito da questão número 10, letra D. A próxima questão vai falar sobre Microsoft Teams. Eu te espero lá. Um forte abraço e até mais.